É hora de trazer pra você um super presente, você que acompanha a programação do Novo Tempo percebe que em todos os programas a gente tem um presente pra oferecer pra você, um presente diferente em cada programa e agora chegou a vez de você poder ter aí de graça a revista sentimentos, a ciência do existir. Essa é uma revista que vai falar sobre saúde mental, sobre problemas emocionais e eu desafio você a pensar se em algum momento da sua vida você já não enfrentou dificuldade nessas áreas ou se você conhece pessoas que têm enfrentado problemas com frequência nessas áreas. Bastante gente, né? Pois é, Deus tem um plano especial para todas as áreas da nossa vida e ele quer que você encontre caminhos que de repente vão transformar a maneira como você o vê e a maneira como você encara a vida. Os traumas, as dificuldades podem ser superadas quando a gente tem a orientação certa. E a doutora Rosana Alves preparou esse material, ela é experte no assunto, mas ela não fez isso sozinha, ela fez baseada, baseando seus estudos na palavra de Deus. Aqui tem uma palavra poderosa pra você. Manda pra gente aqui um WhatsApp, pede o seu curso, pede aqui a sua revista, é de graça. Só escrever pra gente, olha, quero uma revista sentimentos que a gente vai mandar pra você no endereço que você indicar. Nosso número é 129824444449, dá pra ligar também, tem aqui atendentes esperando sua chamada no número operadora 12-2127-3121 ou pelo site biblia.com.br. Estou esperando sua chamada, viu? Vai ser bênção na sua vida. Bora de receita agora? É hora de pizza vegana. Hoje a Arlete fez essa obra de arte aqui na bancada. Mostra, Bedak, mostra, Max, porque isso tá lindo e vai ser destruído daqui a pouco, porque tem uma equipe maravilhosa aqui que cuida dessa imagem, que cuida dessa produção. Tamires, Dalila, Damaris, Arlete, que chefia aqui essa parte da culinária. Andrícia, Danilo. E aí tem o pessoal aqui também que capta essas imagens, né? Pessoal aqui do estúdio Rafa, Max, Matheus, Bedak. Tá cheirosa, não tá? Tem gente que não tá aqui embaixo aqui pegando as imagens, mas que faz áudio, que verifica a luz. É o Lucas, é o Nério, o Daniel, o Agostinho, tem os editores, tem tanta gente nessa equipe pra devorar essa pizza que um pedacinho vai ser pouco, mas a gente pode fazer mais em casa. Vamos pros ingredientes? Ó, massa, vou começar com massa porque eu quero ver você colocando a mão por aí na massa. Meia xícara de uma água morninha, uma colher de chá de fermento biológico, é o fermento de pão, gente, é aquele sequinho, fácil de comprar e barato. Pronto, uma colher de sopa de farinha de trigo, meia colher de sopa de açúcar demerara e um quarto de colher de chá de sal. Esses são os ingredientes de uma pré-masa que a gente vai fazer. Além disso, eu vou usar farinha de trigo, uma xícara e um quarto de xícara de farinha integral. Trigo, tá bom? Pro recheio é óbvio que você pode ser criativo por aí, mas a gente usa basicamente uma xícara de molho de tomate, esse tá bem encorpado, lindo. Eu tô usando um queijo vegano, dá super bom. Você pode usar o queijo que você preferir, rúcula, azeitona, orégano, brócolis, aí tem milho, purê de batata, olha só que legal, vai fazer a vez do catupiry aqui, do queijo cremoso e tomatinho cereja. Bora começar? Vem comigo, ó. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma esponja. A Arlete ensinou essa dica, muita gente que faz pão prepara assim, olha. Coloca a água morna. Como é que eu sei que tá morna, gente? Que não vou... O fermento é uma substância com propriedades ativas aqui, eu posso matar essas propriedades ativas quando eu coloco na água muito quente. Eu esquento a água e coloco o dedo. Se eu consigo ficar com o dedo lá contando até 10, é claro que tem que tomar cuidado, né? Quem não tem sensibilidade pode se queimar. Eu sei que essa água tá morna o suficiente, tá? Melhor menos morna do que muito morna, muito quente. Coloco o fermento, ele começa a se dissolver. Eu adiciono a farinha. Uma colher de sopa, aqui eu tô usando meia colher de açúcar demerara. Aí eu vou dar essa mexida. Fica tipo um mingauzinho, olha. E vou colocar o salzinho aqui também. Deu uma empelotada, então eu vou pegar o meu batedor ou fuê pra tirar esses gruminhos. Mas não tem problema não, olha. Se você não tiver, eu quero formar essa espuma e vou deixar ela descansando por mais ou menos 3 minutinhos antes de seguir em frente com a receita. Bora ver receita na nossa tela enquanto essa esponja descansa? Quem que tá aí? Quem é que mandou produções maravilhosas na cozinha? Ah não, a Joyce mandou. Olha que lindeza, eu amo essa cor. Teru, minha avó Irene Fausto, de 83 anos, ela diz que ama o nosso programa, nossas dicas de saúde e segue todas elas. Eu mando um beijo sim, Joyce. Dona Irene, que Deus a abençoe, que você continue florindo, que a senhora continue florindo, assim como tá com essa blusa linda e perto dessa árvore maravilhosa. Não sei se é uma azaleia, mas tá linda. Um beijo. Quem mais? A Iracilda mandou sim da cozinha. Fiz a salada verão que vocês ensinaram, como eu não tinha azeitona no caso, usei palmito e ficou uma delícia. E ficou linda. Parabéns, Iracilda. E aí, Divânia? Fez as barrinhas de cereais, que disse que não ficaram tão lindas quanto as nossas, mas ficaram uma delícia. Eu não tenho dúvida, Divânia. Tô com saudade dessa barrinha que a gente encenou essa semana e quero ver, quero ver como é que, quando é que eu vou fazer de novo. Receita fácil, né, gente? Receita tranquila. Teve gente que até, eu vi no Instagram, teve gente que falou, gente, é um brigadeiro. Mas o gosto da banana, como vai na panela, ele fica mais amenizado. Gostei, gostei muito. Ó, depois de descansar, então, três minutos, eu vou adicionar a farinha de trigo e a farinha integral. Então, é uma xícara e um quarto de xícara. E agora sim, eu vou mexer até dar um pontinho de massa e vou precisar deixar descansar um pouco, é rápido. Então, depois de mexer aqui um pouquinho, a gente vai com a mão a luva gruda um pouco, mas olha que receita legal, ela dá certinho. Então, eu não vou fazer uma coisa aqui com essa massa. Eu não vou apertar com os dedos assim, olha. Eu vou meio que dobrar, pegando a parte que tá embaixo e passando pra cima. Olha que ponto bacana. Dá certinho. Lindo, né? E não usei óleo nessa massa. Bom, vou deixar descansar. Ó, vou deixar descansar e eu cobrir, vou cobrir aqui com um paninho úmido só pra não deixar a massa ressecar. E aí eu tenho essa outra massa aqui que eu adiantei, que a Alete adiantou, ó. Quinze minutos de descanso, ela vai ficar mais assim. O fermento já desenvolveu, percebe que volta? A gente aperta, ele volta. Pronto. É o suficiente pra abrir essa massa aqui. é legal deixar todo o recheio pronto porque a gente vai abrir vai colocar na assadeira que já tá untada e rechear e leva pra assar com tudo. Então, olha. Um pouquinho pra frente e pra trás. Uma massa semi-integral. Vou deixar mais fina. Quem aí gosta de massa mais fina? Eu gosto mais fina também. Quem quiser mais pedaçuda pode deixar ela mais grossinha. Até porque, gente, ela vai dar uma encolhida quando eu tirar da tábua, tá? Mas aqui já deu. Cabe na nossa assadeira. Bem linda. Agora é hora de rechear. Vamos lá? Molho de tomate. Aquele molho gostoso, bonito. Ó. Eu gosto. Percebe que ele não tá muito aguado, né? Tá bem temperadinho. Molho de tomate. Aí eu vou colocar. Posso colocar um pouco de milho pra não ressecar, então vou deixar ele meio que por baixo. Vou colocar aqui também o queijo. queijo da Superbom aqui, um queijo vegano. Tem muitas possibilidades, você pode, inclusive, preparar o seu próprio queijo. A gente tem receita aqui no nosso canal. Aí eu vou levar pra assar. Não vou levar com azeitona, não vou levar com brócolis, com nada disso. Levo só com isso e com o purezinho também. Purezinho. Ó, uns pedacinhos aqui. Purê de batata, gente. Só temperadinho com um pouco de azeite, um pouquinho de cebola, alho, refogados. Pra dar um saborzinho. É com isso que eu levo pra assar. Depois que assar aqui, derreter esse queijinho, que a massa estiver assada por mais ou menos 18 minutos no forno, é então que eu vou colocar os demais ingredientes. A rúcula, a azeitona, o orégano, o tomate, o brócolis. É assim. Combinado? Vamos levar pra assar? Então, esses ingredientes aí de cima, você tá vendo, foram colocados depois que a gente assou. Inclusive, o orégano foi colocado depois. Esse é o segredo de não comer uma pizza com aquela azeitona murcha, de comer um tomatinho fresquinho, uma rúcula gostosinha. Então, tirou do forno, a gente vai colocar esses demais ingredientes só pra finalizar a nossa pizza. Dá pra provar? Agora eu vou regar com azeite, se quiser, né? Mas vamos provar? Olha que linda! A bordinha. Gente, tá linda, linda, linda. Eu que não tô conseguindo cortar aqui, eu quero uma folhinha de rúcula aqui. Pastor Leidevan, tá chegando aqui já, daqui a pouquinho ele começa Lugar de Paz, e ele tá falando pra mim todo dia, Teru, você tá me matando com essas delícias, dúvida e saúde. Matando de felicidade, né, pastor? Olha, que receita linda! Eu vou comer do jeito americano, que é assim, ó. Maravilhosa! Olha que massa! Vem cá, Bedac, quero que você mostre. Toda airada, cheia de sabor e que praticidade, vocês viram, né? Preparei aqui na hora pra vocês essa massa. O molho de tomate tá caprichado e cada ingrediente aqui foi pensado, foi colocado com carinho. E você em casa, tá caprichando? Tá pensando que esse trabalho todo que você tá tendo é uma maneira de você demonstrar carinho e cuidado também pra quem você ama? pensa nisso. Deus vai abençoar... Eu dei uma engasgada. Deus vai abençoar cada esforço que você fizer. Tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui com mais Vida e Saúde. Beijão! Até lá! Tchau! 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 Tchau!